Semana da Páscoa, com alegria entoemos o nosso canto de acolhida. Eis nosso canto, aleluia, este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as nevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave a honra veio anunciando, que nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, em nosso canto, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão dos nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pegueis por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs e irmãs, que pegueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus de amor e de eterna misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oremos pelos dizimistas do Santuário de Fátima e por você que ainda não é dizimista. Deus Eterno e Todo-Poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que renovados pelo Santo Batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a Palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja, e com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a Palavra de Deus, primeiro a vós. Mas, como a rejeitais, e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a Palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. Desse modo, a Palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas, os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao seu Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do Universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Se vós me conhecesses, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Essa palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Acredita, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem acreditar em mim, fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Afim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. Há uma tradição antiga na igreja. Que o sábado é consagrado à Nossa Senhora. Nós estamos no mês de Maria, mês de maio. Mês das noivas, mês das mães. Mês da primavera. Maria é a nossa mãe. É aquela que intercede por nós. Junto de Jesus. É a mãe da misericórdia. A mãe da esperança. A virgem de Fátima. A primeira leitura que a gente escutou. É o livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Os versículos de 44 a 52. Vamos tomar como chave de leitura. O versículo 47. Eu te coloquei como luz. Para iluminar as nações. Eu te coloquei como luz. Para as nações. Para que leves a salvação. Até os confins da terra. Essa é a missão. Dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Sermos luz. Como o sírio pascal. A luz que ilumina. A luz. Da fé. Luz da esperança. A luz. De melhores dias. E nós. Cremos. E nós. Temos certeza. Que tudo isso vai passar. Porque a nossa luz maior. É Jesus Cristo. O evangelho. É o capítulo 14. Os versículos de 7. A 14. E Jesus vai dizer para Filipe. Quem me vê. Viu o pai. Há tanto tempo estou convosco. Filipe. E não me conheces. Quem me viu. Viu o pai. Então a intimidade. Do pai com o filho. Jesus Cristo. É o rosto humano. De Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o rosto humano. Do homem. Do ser humano. Jesus Cristo. Veio revelar. O grande amor. Do pai. Jesus Cristo. Nos leva. Para uma intimidade. Profunda. Com o pai. Por isso. Que ele vai dizer. Se pedir. Diz algo em meu nome. Eu o realizarei. Tenha o poder da oração. Pela força da oração. Tudo pode ser mudado. Louvado seja. Nosso Senhor. Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Façamos nossos pedidos. Nossas preces. Deus da luz. Ouvir-nos. Senhor nosso Deus. Fazer-nos viver a vida nova de vosso Santo Espírito. e guiai-nos no caminho de vosso Filho. Livrando o nosso planeta do Covid-19. Nós vos suplicamos. Deus da luz. Ouvir-nos. Senhor nosso Deus. Sustentai com a força da vossa misericórdia. Os que trabalham na área da saúde. E dai às nossas famílias. Saúde. Fé. Esperança. E serenidade. Neste tempo de isolamento social. Nós vos suplicamos. Deus da luz. Ouvir-nos. Senhor nosso Deus. Dirigir a nossa vida. Inspirar em nosso coração. Nas atitudes de caridade. E solidariedade. Para seguirmos firmes. Na prática da vossa palavra. Nós vos suplicamos. Deus da luz. Ouvir-nos. Senhor nosso Deus. Abençoai os nossos dizimistas. Colaboradores. e todo o povo de Deus. Que caminha conosco. Celebrando em casa. O novenário da virgem. Do rosário de Fátima. Nós vos suplicamos. Deus da luz. Ouvir-nos. Pai de amor. O culto atende os pedidos. As súplicas que trazemos no coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor. Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, do que se mola, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor. Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que a nossa oferta, este sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons, e aceitando este sacrifício espiritual, fazer de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi emolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. Destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unido a multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, rezando a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ao Pai pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós o só corpo e o só Espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo José Antônio todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida os falecido Cícero Ferreira Lima João Alves Bitur Francisco da Silva Lustosa Maria Lustosa e todos os sétimo dia José Alberto de Melo sétimo dia Raimundo Nonato Barroso acolheu-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu Esposo os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos pois Jesus Cristo vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra, toda glória agora e para sempre Amém Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegi de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não lê os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos a paz aqui está Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna amém antes da morte e ressurreição de Jesus Ele nasceia quis se entregar Deus que comida e bebida para nos salvar e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé desta vida escondida no pão e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé ressurgiremos por fé nesta vida escondida no pão para lembrarmos a morte à cruz do Senhor nós repetimos como ele fez como ele fez gestos gestos palavras até que volte outra vez e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé nesta vida escondida no pão e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé nesta vida escondida no pão Cristo está vivo ressuscitou para nós esta verdade vai anunciar a toda a terra com alegria cantar e quando amanhecer e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé nesta vida escondida no pão e quando amanhecer o dia eterno a plena visão ressurgiremos por fé nesta vida escondida no pão e quando amanhecer Isabel espiritual no dia eterno a plena visão pra é só irmã ter Orleans lá Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, mas como posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente, que torne a separar-me de vós. Que torne a separar-me de vós. Oremos, tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós o suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade, a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando, agradecemos a todos os dizimistas e doadores, as pessoas que nos ajudam, que contribuem conosco com o Santuário, e divulgamos mais uma vez o nosso telefone, é o WhatsApp Fortaleza 85, qual é o número, Tônio? 999-720-311 É isso, né? 999-720-311 Vocês podem ligar para saber como, podem contribuir, e também algumas informações sobre a paróquia, que a nossa secretária Santana de Queiroz está sempre apta a atender, de segunda a sexta. Então nós queremos nos consagrar a Virgem de Fátima, pedindo a saúde do corpo e da alma. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço a mente, todo a voz, E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. O saco a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz perdiça, Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como um filho em propriedade vossa, amém. Como um filho em propriedade vossa, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Às 17 horas, a Santa Missa, e às 18h30, a sexta noite, do Novenário da Virgem de Fátio. Então vamos divulgar, esta boa nova, esta boa notícia, o Novenário da Virgem de Fátima, hoje, às 18h30, aqui no Santuário de Fátima, este lugar de paz e de oração. Padre José, o dia amanhã, e amanhã, o horário, amanhã é domingo? Amanhã, como já é costume, o professor já tinha falado, é sete da manhã, pela Nordeste TV, não é? E às 17h, e à novena, como é o costume, 18h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem de Fátima, desça sobre vós, a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois os olhos, na humildade de Suas servas, doravante toda a terra, cantará os meus louvores. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome.